permaneça em nosso coração para sempre Amém Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Batismo Vem Oh Deus amado Olha o movimento, finalzinho, último hino agora Encerramento Movimento aqui no Vem te vir Olha o tanque do batismo Moni vodkabu, disse, ah? Eu vou ver o mosto, o que eu vou Música Oh glória Glória a Deus